A gente muda de assunto agora para falar sobre obras, viu gente? Porque o entorno da Segunda Lagoa, em Três Lagoas, terá asfalto e também uma pista de caminhada. As obras aí, inclusive, elas fazem parte de um projeto de urbanização do entorno da Primeira e da Segunda Lagoa. As obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa, no bairro Jardim Dourado, já foram iniciadas com a demarcação do trecho que será pavimentado. O entorno da Lagoa está interditado, inclusive, devido ao acúmulo de água. A Segunda Lagoa transbordou nesta semana devido ao excesso de chuva. Com o fluxo de águas que vem caindo aí, as duas lagoas já equalizaram. O ano passado nós fizemos o dissipador, que era para fazer a ligação das duas lagoas, para recuperar a primeira. E aconteceu o esperado, que elas iam equalizar, mas no formato que está com esse volume de água, a gente não achou que ia tão longe. Mas, enfim, agora estamos iniciando a obra ali, que é o entorno da lagoa. A empresa já está lá, já iniciou os trabalhos hoje. E logo em breve estaremos entregando mais aquela obra ali, que irá favorecer a comunidade. E pavimentação no entorno? Exatamente, pavimentação. Logo em seguida teremos ciclovia e iluminação. Além da pavimentação asfáltica, o entorno da Segunda Lagoa também terá uma pista de caminhada. Os recursos para a construção desta pista são oriundos da devolução da sobra do duodécimo do Legislativo para o Executivo, feito nesta semana. Ainda de acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, as obras de pavimentação do entorno da Segunda Lagoa fazem parte da primeira etapa do projeto. O entorno da lagoa, conforme o secretário, é a via de acesso para outros bairros. Aquele trecho ali é bem utilizado das pessoas que vêm do Bela Vista, ali do Jardim Europa, do Carandá, próprio Carandá, que trabalham no centro e eles utilizam aquilo para não pegar egídio. Então eles fazem uso daquele contorno. E exatamente por isso o prefeito pediu aquela obra naquele lugar. A pavimentação e construção de uma pista de caminhada no entorno da Segunda Lagoa faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da Primeira e Segunda Lagoas, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e ampliando ações ambientais na região. O projeto faz parte de um estudo feito para urbanizar e preservar a região, como explica o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, Flávio Fardim. Esse estudo foi desenvolvido na região da Lagoa do Meio e na Lagoa Menor propondo um uso futuro daquela região. Então as pessoas que vão até aquela região hoje veem que não tem uma urbanização consolidada, não tem lá estruturas públicas, justamente por serem áreas privadas. Então esse estudo propõe ali um caminho para que essas áreas sejam convertidas em áreas públicas, em torno da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor, e estruturas como existem na Lagoa Maior possam ser instaladas. A gente acredita que as estruturas que têm que ser instaladas ali têm um cunho ambiental muito maior. Então no sentido de que a gente faça um plantio de árvores, todo o entorno ali, mais adensado, ou seja, mais número de árvores do que existe na Lagoa Maior, que possa haver outras estruturas como iluminação pública, pista de caminhada, pavimentação de algumas ruas mais distantes da Lagoa, para dar acesso à população naquele local. Então tudo isso tem todo um planejamento, justamente por serem áreas particulares. O projeto prevê, inclusive, a interligação da primeira e da segunda Lagoas, com a abertura e pavimentação de ruas no entorno. Com esse projeto, a gente quer justamente fazer essa interligação entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Isso não é possível fazer com a Lagoa Maior, porque todo o bairro, interlagos, está ali naquela região. Então é impossível. Mas as duas a gente acredita que é possível, devido à urbanização, não ter chegado nessa região ainda. Dona Luzia Ramos adora a segunda Lagoa. Ela está constantemente pescando no local. Direto. Mas quando eu venho, eu vou para lá, né? Eu coloco aquela sombra e pesco aqui, vou pescar lá na outra Lagoa. E às vezes, se eu levar o carro por lá, tem outra Lagoa lá e eu vou pescar lá também, sabe? Você não gosta aqui dessa região? Ah, eu gosto, não gosto. Luzia acredita que a urbanização vai deixar a região ainda melhor. Mas vai ficar muito bom, ótimo, maravilha. O que vem para bem, para a população, é muito importante, né? É muito bom. Eu mesmo vou adorar, né? Caminhar bastante isso aqui. E aqui pega muito peixe? Pega bastante. Tem pessoas que vêm de tardezinha, vêm cedo. Eu não, só vêm agora na parte da manhã, quando dá 11 horas, 11 e meia, eu vou embora.